Muito frio, onde você mora tá frio gente, vou arrumar essas medeixas, deixar um tapetito, adoro meu tapete gente, vou deixar ele assim aí. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa live. Começando mais uma live aqui com vocês, gente. Quero ensinar uma coisa com vocês com eucalipto, gente, a ciência de eucalipto. Muito bom. Muito bom mesmo e pra equilíbrio espiritual, pra limpeza espiritual, pra você deixar a harmonia da sua casa limpa, pra você deixar a harmonia da sua casa transparente espiritualmente. O eucalipto, gente, vocês vão pegar folhas de eucalipto a gosto, bastante folha de eucalipto. Vocês vão colocar pra ferver em 3 litros de água. Ferveu esses 3 litros de água, gente, vocês vão pegar, colocar ele dentro de um balde, coloca mais essência ou desinfetante de eucalipto e passa na sua casa inteira rezando o Salmo 33. Gente, vocês não tem noção da energia que vocês vão trazer pra dentro de casa com esse banho, com essa limpeza espiritual. É muito bom. É uma limpeza pra casa. Vocês podem jogar na calçada também, fazer esse chá de eucalipto, tá? Colocar bastante essência, jogar na calçada de segunda-feira. É muito bom. Traz abertura de caminhos. Pode ser essência, Paulinha. Eucalipto e o que mais? Eucalipto e água. Água e eucalipto. É o que vai trazer pra vocês a abertura de caminho. Nossa, gente, é muito bom. Outra coisa, gente, antes de vocês fazerem, acende uma vela verde. Uma vela verde, tá? Antes de fazer. Vocês fervem e fazem pra vocês verem. Axé, gente. Essa semana tá uma correria, gente. Uma correria gigante. Adorei o brinco. Um brinquinho de pérola. Bem discreto, né? Uma bolona. Pode usar como spray na casa, não. Tem que usar ele passando do jeito que eu falei. Tem que casar ele com o Salmo 33, tá, gente? Não é só fazer... Energizar a casa, né? Buscar a energização do lugar. O que você tem a dizer sobre essa tragédia do avião? Então, gente, eu vou começar a live falando um pouco sobre isso. Sobre esse desencarne coletivo. Eu já tinha falado sobre várias vezes, né? Em 2022. Lá no final de 2022. Eu já vinha começando a falar sobre a tragédia que aconteceria e que vai acontecer, que eu vejo ainda, que tá no destino. Porque muitos aviões vão descer do céu, infelizmente. Muitos aviões vão descer do céu. E muitos aviões vão trazer causas inexplicáveis, que nem eu falei. Né? Esse caos, esse acontecimento aí sobre o gelo, né, gente? Tem algumas causas que vão começar a parecer causas chulas, tá? Que vai trazer. Viação da Azul. Vai acontecer mesmo? Eu vejo um avião escrito Azul caindo. Também. Com muito mais pessoas. Tá? Esse que eu falei que ia cair em Campinas. Quem lembra, gente? Eu falei, vai cair um avião em Campinas. Ainda teve muita gente que, na época, mandou mensagem pra mim. No meu direct. Ah, eu moro em Campinas. Você sabe a região. Eu via que era muito próximo a Campinas. Eu falava, vai vir um avião. Vai cair em Campinas. É um avião comercial. Então, assim, a espiritualidade sempre mostrou esse desencarne. Não foi só pra mim. Pra vários videntes. Muitos videntes também. Eu fui lá em 2022 que eu comecei a falar sobre isso. Eu tenho registrado. Tá? Registro de 2022 pra cá. E de lá pra cá teve muitos videntes que falaram também. Eu acredito em total espiritualidade, seja dita. Porque o espiritual, ele usa até um galho de árvore pra falar com a gente. E ele avisa, né? Teve 21 pessoas que eram aqui da cidade vizinha. Gente, é muito triste isso, Tamara. Assim, ó. Esse desencarne coletivo. Como que eu falo sobre ele? Como que eu vejo esse desencarne coletivo? Com pessoas boas. Até hoje minha mãe olhou em mim de manhã. Nós tava conversando pela manhã. E ela falou assim. Nossa, lá em cima tá precisando de médico. Porque parece que tinha bastante médico dentro desse avião. Tudo é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. Nenhum desencarne. É por acaso. Nenhum acontecimento ele vem. Porque ele deveria acontecer. Tudo tem um fundamento. E assim, olhando já pelo resgate de hoje. De todos os corpos, né? De tudo que aconteceu em volta. Do livramento que o dono dessa casa teve. Que fisicamente muita gente que poderia ter se machucado. Ter partido junto. Não houve, né? Teve só, infelizmente, a tragédia. Só de uma forma de falar, né, gente? Infelizmente, infelizmente, a tragédia aí acometendo com a vida de todo mundo. Essa tragédia foi uma varredura. O espiritual precisava dessas pessoas no plano espiritual. De alguma forma, essas pessoas precisavam subir. Você vê o sofrimento na linha dessas pessoas espiritualmente? Claro. Porque toda dor, toda ida brusca, né? Você tira de uma vez, né? O arrebatamento espiritual, vamos dizer assim. Quando falam sobre arrebatamento, né? O significado da palavra arrebatamento é tirar com força. Tá? No hebraico, tá? O significado da palavra arrebatamento é tirar com força. Tá? Então, assim. O que eu vejo quando acontece uma tragédia? É um arrebatamento. Um arrebatamento onde é tirado com força várias pessoas, várias almas, vários espíritos que precisavam, de alguma forma, entrar em uma comunhão espiritual, em um novo caminho, em uma nova trajetória. Assim, a espiritualidade mostra, dessa forma, que muitos não se misturam. Um arrebatamento, não. Não é bem um arrebatamento. Arrebater é o quê? Tirar com força. Se a gente entende isso na linha hebraica, quem entende a espiritualidade, já buscou o entendimento sobre essa palavra, vê que o que eu falo tem um pouco de fundamento, né? Tirar com força, tirar com força, tirar com força, arrebatar, levar, levar numa tragédia, né? Essas vidas, essas almas que precisavam subir de alguma forma, de algum fundamento, essas almas precisavam... Deus deu a permissão para com que essas almas partissem naquele momento, dessa forma. Erro humano, erro veicular, né? Que é um voo, poderia ter algum defeito na aeronave. Eu vejo mais como uma forte presença espiritual. Uma forte presença mesmo de chamado espiritual. Deus conforte o coração de todas as famílias, de todas as almas, de todas as pessoas. Mas eu acredito que ali foi um chamado espiritual mesmo que envolveu essas pessoas a estarem subindo nesse momento. Espiritualmente é muito triste olhar dessa forma, porque a gente entende sim o sofrimento de ir com total rapidez, né? Essa partida deles foi uma partida que tem uma total rapidez. Alguns corpos carbonizados. Na visão espírita, corpos que carbonizam, né? São corpos que algum pecado acometeu de muita grandiosidade ao ponto de acabar com o corpo, né? Então, assim, um pouco dos ensinamentos que a palavra também, elas trazem pra gente, as palavras espirituais. Tem um pedaço que fala sobre muito o físico, a nossa vaidade física, né? O nosso visual, a nossa vaidade, o nosso estar bem, o ter uma bolsa, um brinco, um anel, uma pulseira melhor que o outro, melhor que o próximo, né? O que que acontece? O que que a espiritualidade, ela sempre fala sobre você ter vaidade, você ter aquilo em excesso, né? Vaidade, gente, que eu falo em excesso. Não ser porco, tá? Porque tem gente que deixa a vaidade de lado e começa a ser porco, não. É você ter uma vaidade em excesso. A vaidade, ela de uma forma espiritual, ela é olhada como pecado, né? E as pessoas que partem, infelizmente carbonizadas, ela tem uma grande ligação à vaidade física, tá? Principalmente no plano espiritual, pelo terror, né, da sua partida, pelo acontecimento tenebroso que houve em sua ida, em sua partida espiritual. Cumpriram nessa vida o que era necessário, sim, com certeza. Tudo que vai embora, tudo que se rompe, tudo que se encerra ciclos, é porque encerrou ciclos. E as crianças, os cachorrinhos que morreram carbonizados, é a mesma coisa, sim. Muitas crianças, olha, gente, tem muitas crianças que estão na Terra, mas tem espíritos de senhores. Eu vou falar um, tá? Sabe a Maria Flor, a filha da Virgínia? Ela tem um espírito velho. Ela tem um espírito muito velho. Essa menina com sete anos, ela vai ter uma inteligência anormal. Tem, que nem eu sempre falei, eu passei lá atrás sobre futuras profissões dela. Ela pode dar tanto da Maria Flor quanto da Maria Alice, tá? Juíza, escritora, advogada, delegada. São profissões que têm potencial de tomar conta, de tomar liderança. Por quê? Porque são espíritos já antigos que reencarnaram. São espíritos de muita antiguidade que reencarnaram. Algumas pessoas perguntaram pra mim assim, a Maria Flor, a Maria Alice, tem mediunidade? A Maria Alice, é claro, né? Já com tudo isso que vem vivendo ali ao lado da família, que ela tem uma grande mediunidade. Que ela tem uma grande luz espiritual mediúnica a florar futuramente. Algumas previsões para o Brasil, gente, Manaus. Manaus vai ter um acontecimento também, assim, que envolve água, tá? Uma chuva, alguma coisa muito forte, que eu vejo um soterramento. Infelizmente vai ter pessoas, tá? Que vão perder a vida num soterramento. É muito triste ver isso, passar essas informações, às vezes olhar a espiritualidade trazer. Venezuela também passará por um momento de muita luta, de muita dor, de desencarnes coletivos. Na Venezuela vai ter um desencarne coletivo. Outra coisa que eu quero falar, gente, esse avião não é o único que caiu, principalmente por agora. Esse avião não é o único que caiu, principalmente por agora. A espiritualidade fala dessa forma, que virá muitas tragédias ainda. Até esse ano pode acontecer mais uma tragédia com outro avião, tá? Eu vejo agora, por já, também um helicóptero, tá? Vai cair um helicóptero em cima de um prédio em Santa Catarina. Um helicóptero causando um grande acidente em Santa Catarina. Tanto vai ter gente envolvida nesse helicóptero, quanto vai ter gente ou é no apartamento, ou é na terra, ou é na rua, que vai, infelizmente, perder a vida também devido a essa tragédia. E eu vejo isso acontecendo em Santa Catarina. Falando um pouco de coisas boas agora, gente, vem uma mudança muito grande aí, tá? Até mesmo na TV brasileira, Rede Globo, em todas as emissoras, Record, tá? Vai ter uma reviravolta muito grande, vai ter apresentador novo que vai chegar. Ih, tem coisas novas vindo aí. Vai ter um terremoto, um mega terremoto no Japão. Vai ter um desencarne hiper mega coletivo no Japão. É muito triste falar isso, mas eu já deixo também o reforço, porque eu já falei sobre um desencarne coletivo que vem no Japão. Onde eu vejo o Japão, vai vir muitos prédios abaixo. Vai ser um terremoto, assim, muito falado. Não vai ser uma coisa de um dia só. Vai ser vários dias. No Japão vai ter muito choro, muita tristeza. Vai ter essa cobrança muito grande, desencarne. Vai ser um desencarne mega coletivo no Japão. No Brasil, gente. No Brasil vai ter algo, assim, que vai assustar muito também os brasileiros em Santos. Em Santos e na Praia Grande. Tá? Em questão de água, tsunami. No Ceará vai ter também, tá? Principalmente no Ceará, onde eu vejo em Fortaleza. Que nem o reforço, tá? Novamente, eu vejo aquele pedaço ali de Jericoacoara. Onde a vila de Jericoacoara, eu vejo que ela vai deixar desistir. Porque a água vai vir tomando conta. Então, assim, quem gosta muito de viajar, isso pode acontecer inesperadamente. Essas geleiras, o aquecimento global, tudo que tá acontecendo, tá? São sinais. São sinais. De profecias pro fim do mundo. Tá? Muita gente não acredita que Jesus vai voltar. Muita gente não acredita nessas crenças, né? Assim, hoje eu vi um vídeo. Tem muita gente que, assim, é triste olhar. Porque tem muita gente que ela tem, muitas vezes, potencial naquilo que ela faz. Na espiritualidade. Naquilo que ela carrega. No dom, no axé que ela tem. Mas daí você vê a pessoa com pouco estudo. Né? Colocando Deus pra baixo em qualquer situação. E eu vi uma pessoa hoje renegando muito. Falando muito. Até mesmo uma blasfêmia muito grande. Usando o nome de Deus. Eu achei tão forte aquilo. Porque eu acredito plenamente na energia do Deus maior, do Deus único, do Deus de Israel. Eu acredito muito na energia de Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo foi o maior médium que passou na Terra. E eu acredito que o maior médium de luz que pode, sim, voltar. A volta de Jesus, ela pode ser uma reencarnação. É que muita gente fantasia, histórias, achando que Jesus pode voltar em cima de uma nuvem. Que Jesus pode voltar de alguma forma diferente. Ele mesmo nos disse. E ele mesmo nos ensinou. Que ele pode voltar até mesmo como um mendigo. Esse mendigo, ele pode viver na Terra como uma pessoa normal e ser uma reencarnação de Jesus Cristo. Por que que Jesus Cristo não pode escolher reencarnar como um morador de rua? Né, gente? A gente que tem que buscar fundamento de muitas histórias espirituais contadas e nos colocadas. E eu senti uma reviravolta. Tem alguém tão carregado que entrou nessa live agora. Mas entrou alguém muito carregado que arrepiou a minha coluna. Deu uma reviravolta no meu estômago tão grande. Gente, eu quero falar também sobre o Boninho um pouco. Sobre o BBB25. Né, que acabou de... A Michelle... Michelle Fidelis, acredito, acabou de perguntar. E eu ia falar do Boninho. Coincidência dela perguntar dessa live. Olha a conexão. E eu tô pra falar do Boninho. Sobre a saúde do Boninho. Onde eu vejo o Boninho passando uma fase bem difícil. Tem alguns cortes também que podem acontecer profissionalmente na vida dele. Tem mudanças boas e positivas que estão pra acontecer. Só que vem tudo pra ele lá no final de novembro. Tá? Começo do ano. Janeiro. Lá onde começa o BBB. Mas tem muita coisa que pode virar contra ele. Dar uma volta por cima negativa muito grande. Uma volta por baixo, né? Volta por cima é quando é bom. Então, assim, na vida do Boninho pode ter uma volta por baixo profissional muito grande vindo aí. Alguma coisa ligada, até mesmo polêmica, se levantando. Tá? Um livro de muitas pessoas até mesmo se aproximando e podendo acusar ele de situações que ele nem espera. Pode surgir mentiras contra ele, perseguições. O espiritual fala muito pra cuidar da saúde, Boninho. Final de ano agora. Outubro, de outubro até janeiro, cuida da saúde, tá? Principalmente com o sistema imunológico. Bruna Marquezine. Agora vai num relacionamento? Sim. Vai fluir. Tá? Esse relacionamento com ela, com o João Guilherme, é que eu falei. Tem caminhos para dar certo. Eu vejo a Bruna Marquezine uma mulher tão pura, de sentimento, mas com muitos cortes e bloqueios na vida amorosa. Ela traz de outras vidas muitas decepções. Em outras vidas ela tirou a vida por alguém. Então nessa vida, não que ela não tenha sorte, mas ela tem muitos carmas no amor. Então muitos amores que vêm na vida dela pode sofrer de depressão. Pode ser amores que deixem ela fria. Pode ser amores que elas sintam que é uma relação parada. Sabe? Não é aquela coisa assim, vamos dizer assim, nostálgica que ela esteja vivendo. Mas tem tudo para dar certo essa relação. Tem chegada de criança que pode vir. Nos próximos oito meses ela pode anunciar uma gravidez. Se tudo continuar do jeito que está, na energia que ela se encontra hoje, tudo pode acontecer para a chegada de uma criança. Você quer ver? Bruna Marquezine também tem novos caminhos profissionais. Pode fazer algo no exterior. Pode abandonar o Brasil. Pode viver fora do país. Ou abandonar o trabalho nas telinhas. Dar uma, vamos dizer assim, uma ofuscada. Guardar um pouco a imagem dela por decisão dela própria. Ó, gravidez. Que nem eu estou falando, a ceguinha indica sim a chegada de uma criança com muita prosperidade. Novidade no caminho aí, realização. Porém, ela vai assumir novos contratos. Ela vai ver uma nova vida profissional. Ela vai se encontrar de uma nova maneira profissional. Vem algumas firmezas e equilíbrio na vida dela que ela não está pensando em viver. Algumas novas notícias que chegam. É bom fazer alguns exames, ó. Pode surgir alguma coisa ligada a alguma cirurgia. Não é uma cirurgia grave, mas seja alguma cirurgia inesperada. Tá na vida de Bruna Marquezine. Não tem acidentes, mas a vida dela é de muito choro, de muita lágrima. Ela se sente um pouco para baixo. Até mesmo ela se olha na vida pessoal. E às vezes ela fala assim, Nossa, será que eu sou tudo isso que me acha ou ser? Ela não se garante muito, não. Ela se coloca meio para baixo, tá? A energia da Bruna Marquezine. Às vezes nem tudo que temos é aquilo que queremos, né? Então a espiritualidade fala que ela vem passando por alguns atritos muito grande pessoalmente, tá? Emocionalmente. Pode ter aí uma depressão. Pode surgir algo referente à traição. A brigas com pessoas que estão trabalhando para ela. Tá vivendo uma fase bem difícil. E o Thierry? Muita gente perguntando da Gabi com o Thierry. Vamos ver. Eu vejo o destino, eu vejo o caminho nos dois ainda, tá? A Gabi com o Thierry. Vamos ver. A Gabi, ela vai passar uma fase um pouco difícil. Emocional, ó. Precisa tomar muito cuidado com o lado espiritual. O lado espiritual mostra aqui, ó. Uma fase bem tenebrosa. Uma fase obscura. Onde muitas coisas começarão a dar para trás, tá? Ela está passando por uma energia onde tem alguma coisa manipulando. Ela não está fazendo tudo o que ela quer ou o que ela sente. Ela precisa usar mais a intuição, Gabi Martins. Viver mais dentro dela. Viver mais as emoções que ela sente que ela precisa viver. Porque tem muita coisa na vida dela que está parada. Gabi Martins e dentro aí dos próximos um ano, ó. Eu não dou um ano. Ela vai anunciar uma gravidez. Então, assim. Nós estamos em agosto de 2024. Eu vou colocar... Jogando alto. Até agosto de 2025. Para ela assumir uma gravidez, tá? Aqui me mostra casamento. Pedido de casamento. Para ela está vindo aí, ó. Um pedido de casamento. Alguém se declarando. Alguém mostrando o sentimento. Um ciclo dela com o Thierry. Onde pode ter o encontro. O Thierry entra aqui, ó. Tá? Mostrando que em luas, por noites, até carmas trazidos de outras vidas. São olhados de uma forma onde a espiritualidade fala muito sobre isso, tá? O espiritual também traz angústia, choro, tristeza. As coisas não acontecem do jeito legal. Tem muito conflito. Tem muita inveja. Tem muita energia. Que atrapalha também muito esse reencontro, tá? Pessoas negativas, bloqueios, obstáculos, dificuldades e até abafamento. Então, muita coisa, muita energia. Eles estão vivendo porque, queira ou não, o que está ao lado deles atrapalha. Ivete Sangala. Ivete Sangala, ela vai passar por alguns cortes. Pode passar por separação no casamento. Ivete Sangala vai passar por uma fase de choro também. Precisa cuidar muito com o acidente. Você sabe que a espiritualidade fala que ela pode ser mãe? Assim, inesperadamente de novo. Olha, caiu algumas cartas aqui pra Ivete. Vamos ver, ó. Eu sinto ela um pouco amarrada. O espiritual mostra aqui algumas dificuldades. Angústia, choro, notícias ruins, negativas, de cortes. Fases que o espiritual mostra que ela vai passar negativa. De brigas, intrigas, fofoca, inveja. Pessoas ao redor dando problema pra ela de dinheiro, financeiro. Vai ter problema com justiça. Com algum funcionário, tá? Espiritual mostra um funcionário colocando ela na justiça. Ivete Sangala fazendo problema com o funcionário, tá? Fechamento de caminho no amor. Fase de separação. Por noite, ela angustiada. Triste e vindo aí, ó. Polemicamente falando sobre traição na vida amorosa. Ivete sendo traída, ó. Tá? Aqui me mostra uma traição no relacionamento. Cigana descobrindo, tá? Vem à tona aí alguém que tá próximo a ela, ó. A traição não tá longe, não. A cobra tá morando perto do jardim dela. É um falso amiga, tá? Uma falsa amiga vindo aí, ó. Hum, Ivete abre o olho que tem cobra aí comendo no seu jardim. Cobra traiçoeira se criando no jardim. Cobra traiçoeira se criando no jardim. Na minha frente me abraça, por detrás fala de mim. Na minha frente me abraça, por detrás fala de mim. Gente, Flor Baiana tá perguntando aí sobre André Surak. Saiu uma notícia sobre André Surak. Até mesmo abri a própria igreja dela. Gente, o que eu falei nas lives anteriores que eu via ela se despertando espiritualmente. Gente, cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua maneira de ser. Cada um tem a sua maneira de ter a sua doutrina dentro de você. A André Surak tem alguém na vida dela que chama Vanessa, tá? Que ela ainda vai assumir um relacionamento homoafetivo. Ela vai ter um relacionamento com uma mulher. E eu tô dizendo até o nome dessa mulher. Essa mulher chama Vanessa. E essa mulher vai aparecer na vida da André Surak. Trazendo uma mudança, assim, no sentimental, no lado espiritual. E na vida pessoal muito grande. Eu vejo a André Surak dando uma volta por cima muito grande na vida dela. Então, assim, quem enxerga ela pobre, eu enxergo ela milionária. Trilionária. E eu vejo um grande milionário vindo aí também. Onde vai babar um ovo muito grande. Ela vai ganhar muita grana. André Surak é um cara do exterior. É um gringo. Famosíssimo de fora. Que vai dar muita grana pra André Surak. Isso vem entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Vai dar muito o que falar na mídia. Ela com esse cara. Esse cara é mais velho. Esse cara já fez filme. Vocês vão ver. Depois vocês vão me falar. Gente, eu quero falar sobre a chegada de uma criança que vai dar o que falar. Essa criança, eu já falei sobre ela o ano passado. Mais ou menos lá no mês de abril, maio. Eu falei sobre uma criança que vai nascer bem diferente. Onde essa criança vai ser diagnosticada de uma forma diferente. Vai ser um nascimento muito diferente. Vai ser muito falado. De uma forma muito polêmica. Porque essa criança vai nascer com chifre e com rabo. E vai ser um chifre onde a espiritualidade vai estar presente ali naquele chifre de alguma forma. E esse rabo também trará como fundamento espiritual. Então vai vir aí. Essa criança, ela nasce até o final desse ano. Vai ser algo anormal. Vai ser algo que vai ser muito falado. E vai dar o que falar numa polêmica muito grande. Tá? A Lua Santana. A Lua Santana, ela não casa com essa moça. Tá? Essa moça precisa cuidar muito nesses próximos três meses também da saúde. Muito choro na vida dessa moça. Não sei porquê. Mas eu vi ela e o Lua Santana chorando muito. Não sei o porquê. Mas eu sinto eles dois chorando muito. E olha, gente. Esse ano. Que nem eu tô falando. Tá? Novamente eu quero falar sobre o Boninho. Que novamente veio ele no meu rosto. Tá? Alguém também próximo a ele. Do Boninho ali. Tá? Eu sinto a energia de alguém chamado Laura. Tá? Não sei se é parente. Se é alguém que já partiu. Se é alguém que tá na vida dele. Mas essa Laura. Tá? Estar na vida do Boninho de alguma forma. Onde de algum jeito. De alguma situação. Vem trazendo alguns cortes. Tá? Alguma situação antiga. Alguma coisa presa ao passado. Alguma coisa que pode surgir. Vir. Tá? Alguma coisa que pode acabar ancorando. Deixando ele sem saber o que fazer. Sem dar um passo pra frente e voltar três pra trás. Parando ele. Deixando ele bem assim. Parado. Esse nome na vida do Boninho. Ele precisa escutar muito. Ou observar muito. Alguma nova participante que pode vir. Ao BB25. O espiritual fala sobre esse nome Laura. Outra coisa também. Eu vejo um grande atentado nos Estados Unidos. De novo. Esse atentado vai tirar a vida de muita gente nos Estados Unidos. O espiritual fala também que por esses dias. Tá? Na Califórnia. Vai ter alguma coisa na Califórnia. Algum desastre natural na Califórnia. Onde vai ser muito falado também. Porque é um tsunami. Alguma coisa muito forte. Que vai ter. Nas praias de Portugal também. Portugal também pode ficar debaixo d'água. Tá? Com algum tsunami muito forte que vem acontecendo. Inesperadamente. Agora daqui pro final do ano. Muitas tragédias vão ser faladas. Nós vamos ter que rezar muito. Salmo 33. O Salmo 91. Pra se proteger. Todos os dias, gente. Se levante vocês de manhã. Pela manhã. Vá na porta de entrada da casa de vocês. Reza o Salmo. Reza o Salmo 91. Vocês não tem noção a força que é o Salmo 91. Que vocês acabam quebrando da vida de vocês negativamente. Tá? Com esse Salmo. Bianca, eu quero um banho bom pra me proteger. Gente, o melhor banho de proteção. Tá? Proteção vai tirar energia ruim. Vai te trazer proteção. Vai te trazer energia positiva. É o banho de folha de louro. É o banho de cravo. É o banho de flor de pitanga. Davi. Davi não vai acontecer muitas coisas boas com ele, não. Principalmente se ele for pra outro reality. Ele vai ter uma chance de rejeição muito grande. Uma chance muito triste. Gente, outra coisa que eu quero falar. Quem tá acompanhando a política de São Paulo. Eu vou trazer um alerta aqui pro Datena. O Datena, ele precisa cuidar muito. Porque eu vi ele virado de bruxo. Precisa tomar cuidado com queda, com acidente. Alguém aí tramando alguma coisa contra ele, tá? Datena, presta muita atenção nos próximos dias. Principalmente até outubro, até o dia 12 de outubro. Que é dia de Nossa Senhora Aparecida. As energias não estão boas para o Datena. Pode vir acontecer alguma coisa muito negativa na vida do Datena. Onde a espiritualidade... Oxe. Aqui já me mostra, ó. Tá? Uma fase de total abafamento. Datena passando uma fase de âncora. Negatividade, choro, luta, batalha. Não tá tendo proteção. Tá vivendo uma fase onde vai passar por algumas dificuldades. Tá? O espiritual fala sobre mudanças negativas. Onde o sol brilha. Em cima de todos esses obstáculos e dificuldades. Datena presta muito atenção. Saúde. Atentado. Podendo acontecer alguma coisa ligada a acidente. Muita gente perguntando pra mim. Sobre o Pablo Marçal. O que eu vejo sobre ele é outro político que precisa tomar muito cuidado. E é o que eu vejo que pode vir uma prisão pra ele aí, tá? Nos próximos dois meses pode surgir uma prisão pro Pablo Marçal. Pode vir uma acusação feia sobre ele. Uma polêmica muito grande levar ele a uma prisão, tá? Pablo Marçal. Vejo também ele podendo sofrer acidentes. Ele tá vivendo uma fase muito negativa. Vai passar uma fase de perda. Prejuízo muito grande. Eu não vejo ele ganhando. Pra ele se tornar prefeito de São Paulo, não. Uma cantora jovem vai deixar a gente com infarto fulminante. Ela vai sofrer um infarto fulminante. As pessoas vão começarem a ligar pra ela. Uma cantora famosa. Tá? As pessoas vão começar a ligar pra ela. Ela não vai atender. Vão procurar saber o porquê. Ela não está atendendo o telefone. Vão encontrar ela desencarnada. E ela vai partir com infarto fulminante. Vai cair um jatinho também. Esse jatinho é de uma pessoa famosa. Tá? Vai ter um sobrevivente só. Vai ter umas quatro, cinco pessoas dentro desse jatinho. Vai ter uma pessoa que vai sobreviver. Não é cantor, tá, gente? Mas é uma pessoa famosa. Eu não vou falar por uma questão de ética. Mas não é cantor. Silvio Santos. Daqui uns dias ele já está completamente recuperado. Que nem eu falei. Logo, logo. Ele volta na telinha. Nas TV brasileiras, gente. Ele não vai ficar muito tempo fora, não. Tá? Silvio Santos vai ganhar uma grande volta ainda por cima. Profissional. E tem surpresa vindo do Silvio Santos aí pra vocês. Tenho certeza que logo, logo vai ser... Ele vai desabrochar que nem uma fênix do Narco. Com o novo programa. Quando eu falava que ia ter um reality no SBT. Muita gente duvidou. Falou que não ia ter. Vai estrear um novo reality. Eu vejo a Ellen Gansaroli. Tomando conta de frente. Tá? Desse reality. Não vai demorar muito. Vem mudança na vida dessa menina. Da Ellen Gansaroli. Ali dentro da emissora. Ela vai assumir um programa. Só que a Ellen, ela precisa ter um pensamento mais positivo. Ela precisa olhar nela e acreditar mais nela. Ela olha nela e nem achar ela bonita. Ela própria. Ela acha. Ela tem uma depressão com ela. Muito grande. O espiritual me mostra isso. E ela não tem sorte no amor. Porque ela não se entrega por causa disso. Que ela tem esse bloqueio. Esse corte. Essa situação de se enxergar até mesmo diferente. Tá? Então ela tem grandes cortes. Na vida amorosa. Ela pode terminar a vida sozinha. Ela tem que cuidar muito espiritualmente. Porque ela não acredita em nada também. Ela tem grandes chances. Ela tem no destino dela. Sofrer acidente. Viver até mesmo situações de muita dificuldade. Porque ela acaba traindo. Tá? Com o pensamento. Misericórdia ou tosse. Que eu não sei na onde que eu achei ela. O duro que aqui na minha cidade, gente. Na onde você olha, tem gente tossindo. Na onde você olha, tem gente com essa tosse. Que pastilha você usa, Bianca? Flogoral. É muito boa. Ela é ótima. Ela dá aquela amortecida legal. Principalmente quando você tá nesses dias constipado. Eu fico muito constipada. Porque eu moro numa região que... Quando é frio, é frio. Quando é seco, é seco. Você entendeu? E nós estamos vivendo uma fase onde tá tudo seco aqui na minha região. O pessoal taca fogo. Falfor-fé, gente. Pelo amor de Deus. Né? E tudo isso piora. A saúde da gente acaba deixando a gente mal, né? E o Papa Francisco, ele vai adoecer. Eu não dou dois meses, ele vai adoecer. E a doença que vem aí vai tirar ele do... Do poder. Vem um novo Papa até o final desse ano. Vem um novo Papa aí. E é isso, gente. Gratidão de vocês estarem aqui comigo mais essa noite. Meus seguimores. Peço pra que amanhã vocês estejam presentes aqui novamente. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até mais.